Música Hoje eu voltei aqui na Markel Joias porque nós vamos fazer o sorteio de uma televisão de 32 polegadas, uma TV LCD de 32 polegadas pra você que comprou aqui um relógio da linha Oriente, tá? Comprou? Preencheu o cupom? Então é aquela hora de você ficar esperando, eu vou enrolar um pouquinho, você vai tentar correr o vídeo e não vai conseguir, então vai assistindo aí Vamos sortear, Angélica, vamos sortear, vai ganhar uma TV de LCD de 32 polegadas, preparada? Preparada Consegui, ela falou comigo Então vai Bruna, joga os cupons, pega, pega um, aí pegou um, vamos ver Rafaela Lopes Rafaela Lopes, aqui tá o telefone dela, 9279, qualquer coisa, qualquer coisa, dá pra ver aí? Rafaela Lopes, sem mostrar todo o telefone, pronto, Rafaela Lopes Ganhou então um TV LCD de 32 polegadas, eu vou colocar aqui Que maravilha, que presentão bacana E agora eu vou sortear relógio E agora nós vamos sortear esse relógio, mostra aqui, João Nós vamos sortear esse relógio aqui e esse relógio aqui, ou seja, nós vamos sortear os dois relógios Bonito, hein? Relógio da Condor Como é que era essa promoção, ô Raquel? Na compra de um Condor, concorria a outro Vamos sortear os dois pra um só ou vamos sortear dois? 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 Ah, gostei, volta, João Vamos sortear dois, então primeiro nós vamos sortear esse aqui, esse amarelo Você viu que é uma cor nova que começa com M, né? É uma cor nova, amarelo Esse dourado aqui, nós vamos sortear esse dourado Primeiro, Juliana, está preparada? Já pega dois O primeiro nome que você me der vai ganhar o dourado E o segundo nome que você me der, é o feminino dourado, né? E o segundo nome que você me der vai ganhar... Bonito, hein? Masculino Esse masculino aqui que é muito bacana Então, dois, Juliana, dois Joga, Bruna, joga bem alto O primeiro que vai ganhar o dourado Está aqui Primeiro que vai ganhar o dourado Aquela, foco básico Pode deixar, volta aqui É só pra ler Então, vamos lá Não adiantou Edivânio Pereira Barros Edivânio Pereira Barros O telefone dele é 8169 qualquer coisa Está aqui, ó, o Edivânio Acaba de ganhar, então, esse relógio aqui O feminino, tá? Então, já vou colocar aqui O Edivânio ganhou o feminino Agora, vamos Juliana, quer ler esse? Não Elas são tão tímidas, né? Eu faço elas falarem Então, vamos lá É... Walter... Walter Ponsoni O que está no meio eu não consegui ler Walter... Hã? Walter Paulo Walter Paulo Ponsoni 3384 Qualquer coisa Está aqui, ó Dá pra ver? Certinho? O Walter ganhou, então, esse aqui Esse é o masculino Bonito, hein? Aliás, os relógios da Condor são extraordinários Bom, a gente terminou o sorteio aqui Viu que vantagem que você tem? Toda vez que você vai fazer as suas compras Eu quero comprar um presente Eu quero comprar um relógio Eu quero comprar um óculos Eu quero comprar uma joia Markel Joias Aqui na 15 de novembro Mostra a fachada pra mim Avenida 15 de novembro 920 aqui no centro Telefone é o 3384 5558 Pode voltar pra cá, João Mostra todo mundo aqui, ó Todos estavam aqui aguardando o sorteio Que a gente foi fazendo Todo mundo sabendo exatamente o que aconteceu E você ganhou Gostou? Vamos pra cá